Uns três anos de igreja já começou, pregando ali nos cachorros mordedores da região ali. Exatamente. Então, você que quer ser pastor, se você ainda não passou pelo estágio do cachorro, se você não passou pelo estágio do cachorro mordedor, esse é um dos testes. Quando passa, tá o quê? Um ano mais ou menos de... A régua é essa, quando chega, o cachorro começou a te pegar, irmão. Tá chegando o fim do deserto aí. Eita, Deus. Só que aí, pastor, mora um grande perigo, é o que o senhor falou. É onde eu quero entrar aqui. Por quê? Porque, lembra que eu falei das nossas referências? Poxa. Os pregadores. Os pregadores. Os meninos que hoje começam a pregar, que começam com o ministério, eles se espelham aonde? Neles? Né? Nos ícones aí. Só que, hoje eu entendo que Deus não tem propósito em fazer todo mundo conhecido. Não, existe uns ou outros porque é pra estar e tem que estar. Mas isso aí é forte. Porque a palavra de Deus tem que estar em evidência. Isso daí requer uma caminhada grande pra entender a alma, hein? Muito bem, pastor. Onze anos pra mim poder entender. E aí, eu comecei a viajar de um lado pro outro. E eu sou totalmente humilde e sincero em reconhecer. Na minha cabeça, quando eu comecei a viajar, batendo os estados, eu falei, Deus vai me, vai, Deus vai me, eu vou estourar igual esse pregador estourou. Eu vou chegar longe igual ele chegou. E aí, onde tava a questão errada. Por quê? Porque o propósito de Deus na minha vida não era esse. Não era me fazer grande, não era nem me fazer conhecido. Nesse sentido, nesse aspecto. E aí, eu comecei a colocar um grande excesso em cima disso daí, pastor. Aí que tá a questão. Um cara com 29 anos. Você me chama de pastor Daniel, né? É que eu não tô habituado em chamar de pastor. É por isso que eu te chamo de Michael, né? Mas aí que tá uma grande questão. Você com 29 anos, eu atendo e meu trabalho é ajudar pessoas emocionalmente, inteligência emocional e todas essas coisas. E eu vejo um cara com 29 anos falando com essa profundidade, com essa propriedade e com seriedade, isso, serenidade. Cara, é algo assim.